No dia 15 de dezembro desse ano, de 2022, estreia nos cinemas Avatar 2, O Caminho da Água, uma das sequências mais demoradas do cinema hollywoodiano desde Toy Story 4 e Top Gun Maverick. E como o filme ainda não saiu, a gente vai dar uma relembrada no primeiro Avatar e ainda contar algumas coisinhas que talvez você não saiba sobre o segundo. Então já prepara o seu like aí, se inscreve no canal, pra não perder a nossa resenha sobre Avatar 2 quando o filme estrear, beleza? Beleza? Seja bem-vindo ao canal Super 5. Caso alguém não lembre, o primeiro Avatar saiu lá em 2009. Falando assim, parece que não é muito tempo, né? Muito bem, vamos então trazer em uma outra perspectiva. Caso alguém não lembre, o primeiro Avatar saiu há 13 anos atrás. Sentiu o drama agora, né? Na época, o filme foi um fenômeno mundial devido aos seus efeitos especiais, o uso do 3D, que, olha, sinceramente, foi um dos únicos filmes da história que fez bom uso dessa tecnologia, e também por ter sido o trabalho mais ambicioso da carreira de James Cameron. Pra quem não sabe, esse cara é um excelente diretor de cinema, que já nos entregou clássicos como Exterminador do Futuro 1 e 2, Titanic, Aliens, o Resgate, e... Piranhas 2? E como deu pra perceber, o Cameron sempre foi um cara que valorizou muitos efeitos especiais em seus filmes, sendo um importante pioneiro nos efeitos computadorizados em 3D. Ele é tão importante quanto o Spielberg e os MX dentro dessa revolução em Hollywood. E o primeiro Avatar foi o auge dos experimentos desse grande diretor, com efeitos impressionantes até hoje, mesmo depois de 13 anos. De resto, Avatar é um filme com uma história bem simples e familiar. É aquela velha narrativa do bom homem branco, que aqui se chama Jake Sully, numa terra de nativos e que acaba se encantando com a cultura daquele povo e passa a defendê-los e até se torna um deles. É basicamente um dança com lobos, só que com alienígena. Tanto que o filme, com o passar do tempo, foi tendo recepções mistas, dizendo que ele foi supervalorizado na época e que seus únicos méritos são a direção de arte e os já citados efeitos especiais. Quanto a isso, é... Avatar realmente não é o melhor filme do mundo, mas também não é um filme ruim. Ele é bem divertido de se assistir e apesar de ter mais de duas horas e meia de duração, ele passa bem rápido e a história é realmente envolvente e tem personagens bem interessantes. Mas a sua mitologia é, sem dúvidas, o seu ponto mais forte. Você mergulha de cabeça na cultura do povo Navi e na natureza do planeta Pandora. E isso é um detalhe sempre muito impressionante, ainda mais em um filme com orçamento que Avatar teve. Tanto que ressaltamos essas mesmas qualidades no filme do Pantera Negra. Vídeo é esse que ninguém assistiu, então, por favor, se puder, assista ao vídeo do Pantera Negra. Fora isso, o filme possui uma direção bem competente, uma ótima trilha sonora, feito pelo saudoso James Horner, um baita compositor especializado em ficção científica, e o filme também possui atuações muito decentes. O protagonista não é lá essas coisas, mas quanto aos navi e, principalmente, o vilão, todos são muito bons. Esse coronel, inclusive, é um ícone por si só, tipo... Ele é um velho parrudaço com uma cicatriz gigante no meio da cara, parece um vilão do Jaiju, e que tinha tudo pra ser genérico, mas acabou sendo muito marcante. Beleza, muito legal tudo isso, mas por que a sequência demorou tanto tempo pra sair? Bom, são vários motivos pra isso, na verdade. O primeiro deles é que James Cameron teve outros projetos ao longo do tempo, como Exterminador do Futuro Destino Sombrio, do qual ele roteirizou, e Alita, anjo de combate, do qual ele produziu e se mostrou muito presente durante as filmagens do longa. Fora a atração do Avatar na Disney, que deve ter rendido ao Sr. Cameron uma boa aposentadoria, um outro motivo que o próprio James Cameron aponta é que o roteiro de Avatar 2 levou 4 anos pra ficar pronto, já que Avatar prometeu ser uma saga de 5 filmes lançados até 2028, tendo um intervalo de 1 ano pra cada filme. Ou seja, a gente vai ter filme de Avatar ano sim e ano não, daqui pra frente. Então já dá pra ver que esse é um planejamento muito complicado e delicado de se fazer, algo que demora um bom tempo pra ser pensado. E o último motivo pra essa espera tão longa é que James Cameron contava com o avanço da tecnologia para a realização dos filmes. O diretor conta numa cena do making of do primeiro filme que ele teve a ideia dessa história em 1995, sendo inicialmente só alguns rascunhos e picos de inspiração. Porém, a ideia só foi tomar forma e se concretizar 14 anos depois. É, pois é. O James Cameron teve que esperar 14 anos pra finalmente lançar seu filme nos cinemas e a gente teve que esperar 13 pra sair a sequência. Complicado, né? E por essas e outras que Avatar 2 demorou tanto pra sair, diferente de outras fanquias de Hollywood, em que as sequências só saem anos depois com o intuito de atrair os fãs pela nostalgia e pela curiosidade. Afinal, se tem filme novo é porque ainda tem história pra contar, certo? Certo? E considerando que Avatar vai ser uma saga de 5 filmes, então podemos esperar que vai ter muita história pra ser contada. Mas e aí? O que se sabe do filme até agora? Olha, não muita coisa pra falar a verdade. Os trailers não possuem muito diálogo entre os personagens e muito menos contam a história do filme. Só alguns detalhes foram pontuados para os mais observadores. Podemos perceber que a história possui um grande espaço de tempo entre as sequências, já que Jake Sully agora possui uma família com Neytiri, e que a sequência vai explorar ainda mais a mitologia do Pandora, sendo o foco desse filme a importância da água como um tema de Avatar 2, tanto que é o subtítulo da obra. O que é interessante, já que o primeiro Avatar aborda muito a questão do elemento terra e do elemento ar. Quando eu tava deitado no centro pra veterano do hospital com um grande vazio no meio da minha vida, eu comecei a sonhar que tava voando. Além de todo o arco do protagonista se tornando Toruk Macto, título que pouquíssimos navi receberam ao longo da história pelo feito de domar a maior fera dessas criaturas, o grande Toruk. Mas enfim, de resto, os efeitos especiais continuam lindíssimos, algo que parece estar cada vez mais raro hoje em dia por conta da precarização e do mau uso do CGI no cinema atual. Infelizmente, a trilha sonora não será mais composta pelo James Horner, já que ele infelizmente faleceu em 2015. O compositor da vez será Simon Franklin, que não possui nenhum trabalho de muito destaque, mas tendo em vista que James Cameron é um bom diretor, podemos esperar que a trilha do longa ao menos seja bem utilizada e muito presente. O filme estreia dia 15 de dezembro de 2022 e por ser uma produção da Disney Fox, ele muito provavelmente também será lançado ao Disney+, apesar de não termos nenhuma previsão em relação a isso. Gostaram do vídeo de hoje? Então aproveita e deixa um like aí e comente o que achou do vídeo, afinal, o seu feedback é a palavra final pra nós aqui do Super 5. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo no lançamento, que, aliás, os episódios novos saem toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Mas é isso, pessoal. Até o próximo Super 5. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho